Será que poderiam me levar para esse destino com vocês também? Mas quem é você, garoto? Perdão, eu devia ter me apresentado. Eu entrei para a luta xamã vindo da Inglaterra. Me chamo Liserg de Etel. O meu espírito aliado é a Morphine. Meu sonho é me tornar o maior detetive do mundo. É um prazer. O prazer é meu. Trazendo uma gatinha para a luta xamã. Alguém está levando isso muito a sério. Aparentemente todos vocês são bem amigos, né? Mas será que vai durar até a próxima luta? Eu me chamo Djoko. O que foi isso? Do nada o moleque disse vários absurdos. Um cara que estava dando uma palestria na luta das preliminares. Ele acha mesmo que pode ficar forte de repente em só dois meses? O meu meio é esse tambor. Com o meu espírito aliado da água, Vodianoi, consigo controlar a umidade do ar. Se você já teve o suficiente, nunca mais cruze o nosso caminho de novo. Oversoul. Death, o viking. Oh, me perdoe, mas não posso falar mais nada. Por ordem do Mestre Hal, o Mestre O deve passar por uma provação severa. E pra isso acontecer, devemos matar os quatro amigos dele. Está em uma situação em que pode se salvar se simplesmente abonorar os seus amigos. No entanto, você não pode fazer nada porque é fraco demais para viver sozinho. E é exatamente isso que é imperdoável. Aceite a minha execução e experimente o sofrimento que a minha família suportou depois que pessoas fracas como você roubaram a caça deles. Não, não é nada idiota dessa vez, Mestre Hal. Esse moleque dos sexuós, ele chamou o senhor de maligno e não é só isso. Ele até acusou o senhor de ser algum tipo de assassino em massa. E daí? E daí que ele não sabe nada sobre o senhor e ainda se fala como se soubesse... Inocente. Eu estou entediada. E o que você esperava em Mari? Isso é sério. Você acabou com ele sozinha. Não deu nem pra gente fazer alguma coisa. Mas isso porque eles eram estranhos demais, Kana. É, eu pensei a mesma coisa. Mas é isso aí. Quanto mais cedo acabar, mais cedo a diversão pode começar. Diversão? Como assim? Fiquei animada! O Hal já apareceu inúmeras vezes ao longo do percurso da história desse mundo. De acordo com a nossa pesquisa, não apenas a tribo Pet, mas 80% dos xamãs que participam da luta aparentemente têm algum tipo de conexão com o Hal. Só viemos aqui porque recebemos um relatório de um dos nossos camaradas. Eu me chamo, Marco. Agradecemos pela sua preocupação conosco, mas também apreciamos toda a compaixão do Lyserg. Ingenuidade e gentileza são diferentes. O Lyserg é realmente uma criança gentil. E isso é uma coisa ótima, Lyserg Jettel. A bondade que você carrega é uma parte realmente essencial para a nossa justiça. Eu não posso fazer nada. Essa donzela de ferro foi um dos muitos abomináveis instrumentos de tortura usados por toda a Europa medieval. Essa é a prova da minha determinação. Uma enorme escuridão envolve este mundo. Eu me tornaria a donzela de ferro e assumiria os pecados e o sofrimento de todos para que possa haver a paz em todo o nosso planeta.